Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do Conselho Superior. Hoje é 26 de janeiro de 2021, são 14 horas e a reunião está sendo realizada online e trata-se da sessão ordinária de número 04 barra 2021. Primeiro item da nossa pauta é a apreciação da ata de número 02 barra 2021. Senhores conselheiros, algum comentário? Não. Então, obrigado. Também não tenho. Então, a ata de número 02 barra 2021 está aprovada. Aprovado. Passamos, então, para a análise das matérias. Temos análise do processo de número 0003903900 barra 20 traço 8, que trata de recurso da CEGT ao alto de infração de número 0014 barra 2020, a GERGS SPG, referente à PCH Ernestina. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Passo a palavra já de imediato, então, o conselheiro Luiz Henrique Mangion para, por favor, a sua análise. Boa tarde a todos. Do relatório. Trato o presente expediente de recurso apresentado pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT, ao alto de infração número 14 2020, a GERGS SFG, emitido em decorrência de fiscalização da segurança de barragem realizada no empreendimento de PCH Ernestina, conforme lei número 12.334-2010 e resolução normativa 696-2015 da ANEL. A equipe técnica elaborou o relatório de fiscalização RF-15-2019-GPE-G-PCH Ernestina, que registrou cinco constatações, três não conformidades e quatro determinações. As não conformidades verificadas foram as seguintes. NC1. O plano de ação e emergência não foi encaminhado às prefeituras envolvidas ou órgãos de defesa civil, além das estratégias, meios de comunicação e alertas às comunidades potencialmente afetadas não terem sido implantadas, conforme disposto no inciso 4 e o parágrafo único do artigo 12 da lei número 12.334-2020. NC2. O agente não tem cumprido as recomendações contidas nos relatórios de inspeção e ou revisão periódica de segurança, conforme estabelecido no artigo 8º, parágrafo único da resolução normativa 696-2015 da ANEL. NC3. O agente não realizou a inspeção de segurança regular ou especial não realizada ou realizada fora do prazo regulamentar, descumprindo o disposto no artigo 10 da resolução normativa 696-2015 da ANEL. Em 11 de junho de 2019, foi lavrado o termo de notificação 2015, termo de notificação número 15, 2019, a GERGS STFG, sendo a empresa notificada em 14 de junho de 2019. A empresa em 8 de julho de 2019 e em 16 de julho de 2019 manifestou-se por meio das cartas GABDG 043-2019 e GABDG 46-2019. Em 17 de setembro de 2020, a gerência de energia elétrica analisou a manifestação da empresa e opinou por 1. Acolher as alegações do agente quanto às constatações CT1, CT4 e não conformidade 2 e considerar descumpridas as determinações DT1, DT3 e DT4 e não acolher as alegações do agente quanto às não conformidades 1 e não conformidade 3 e determinação DT2, visto 1 terem sido comprovadas essas não conformidades apontadas com o relatório de fiscalização RF 15-2019, GPEG, PCH e Ernestina. 2. Ter sido considerada não cumprida a determinação DT2 no prazo de manifestação ao presente termo de notificação, a empresa deve comprovar documentalmente que o plano de ação e emergência foi encaminhado aos órgãos competentes, 3. Comprovar também o pedido de centralização dos pais na defesa civil estadual, 3. Terem sido consideradas insuficientes as alegações apresentadas e 4. A CEGT não ter demonstrado a diligência necessária para a segurança da barragem de PCH e Ernestina, que tem 12 municípios afetados a Jusante. Em 25 de setembro de 2020, a gerência de energia elétrica emite o alto de infração número 14 de 2020, a GERGS-SFG, em razão dos atos e fatos constitutivos das infrações descritas na exposição de motivos. Assim, ficaram confirmadas a não conformidade 1 no valor de R$ 1.025,73, a não conformidade 3 no valor de R$ 10.257,30, totalizando R$ 11.283,03. A empresa foi notificada em 25 de setembro de 2020 e apresentou recurso ao alto de infração em 2 de outubro de 2020, alegando. 1. A elaboração da versão preliminar do PAI da barragem Ernestina foi concluída em 19 de março de 2019. A implantação do PAI irá ocorrer de forma integrada com as das demais usinas do grupo CE. Estamos concluindo as etapas internas de divulgação dos PAI e iniciando a elaboração das estratégias de divulgação. Entendemos que este trabalho precisa ser criterioso, pois se procedermos sem cautela, podemos gerar reações adversas da população envolvida. Conforme a reunião realizada com a Defesa Civil durante a atuação de fiscalização das demais barragens do grupo CEGT, da Cascata do Rio Jacuí, Passo Real, Jacuí, Itaúba e Dona Francisca, e na presença de fiscalização da SFG Anel, ficou definido junto à Defesa Civil, que para essas estruturas a interface com a Defesa Civil seria a própria Coordenadoria Regional de Defesa Civil, CREP DEC 3, Coordenação Regional de Santa Maria. e não à Defesa Civil Estadual. Consideramos que esta seja a melhor alternativa também para o caso da PCH Ernestina, onde, por analogia de atribuições, o canal de comunicação seria para a Defesa Civil Regional de Passo Fundo. Na requisição de documentos, a empresa sim se manifestou. As reuniões internas para a implantação dos PAI, tanto interna quanto externamente, as zonas de alagamento segura. A previsão de entrega do PAI para as cidades ajusantes de Ernestina será em 30 de junho de 2020. 2. O agente nada manifesta quanto à não conformidade. 3. A requisição de documentos, a empresa sim se manifestou. Desde 2013, as inspeções com esta periodicidade são realizadas normalmente no mês de janeiro ou fevereiro. Neste ano de 2019, a inspeção que deveria ter sido realizada no início do ano, porém, atrasou e foi realizada somente no dia 25 de novembro de 2019. Isto porque, com o evento do rompimento da barragem de mineração de Brumadinho, o governo federal organizou uma força-tarefa para a inspeção de todas as barragens do Brasil, a serem realizadas ainda no primeiro semestre de 2019. Com isso, os responsáveis técnicos pela barragem tiveram que reprogramar todas as inspeções de barragens de maneira a atender à inspeção da ANEL. documentações atualizadas e outras demandas advindas desta força-tarefa. Essas informações constam na introdução do relatório de inspeção regular de 2019 e foi enviado via protocolo digital. A gerência de energia elétrica, em 24 de dezembro de 2020, analisou o recurso, opinando pela manutenção da decisão da penalidade do auto de infração 14 de 2020 a GERGS-FSFG, conforme as seguintes manifestações. 1. Quanto à não conformidade, 1. Opina-se por não acolher as alegações do agente, visto que até a data de sua manifestação não havia cumprindo a obrigação de enviar o PAI às prefeituras envolvidas, às autoridades competentes e aos organismos de defesa civil. Conforme o SFB, enviado à ANEL, a PCH Ernestina possui 12 municípios afetados a Jusante. O seu pai tinha como limite para elaboração a data de 21 de dezembro de 2017. Em sua manifestação, o agente informou que o PAI, preliminar, teve sua elaboração concluída em 19 de março de 2019. Até 14 de maio de 2020, data de protocolo da documentação solicitada por ERT, os pais não haviam sido entregues nas prefeituras municipais a Jusante do Empreendimento. A previsão de entrega era até 30 de junho de 2020. Em 9 e 10 de setembro, foram contatadas as duas prefeituras municipais mais próximas da barragem de PCH Ernestina, com os números de telefones constantes no PAI. Telefones fixos, com funcionamento, um em horário comercial, e outro em horário reduzido devido à pandemia. Verificou-se que A. Uma das prefeituras declarou ter recebido o PAI recentemente via Correios, mas não tinha realizado nenhuma reunião por falta de agenda do prefeito. E B. Na outra, não souberam precisar se haviam recebido o documento ou não. Afirmaram que não houve reunião, mas solicitaram meios de contato com o agente, sendo fornecido do coordenador do PAI constante no PAI, atualizado e enviado em resposta RD. Assim, o PAI da PCH Ernestina ainda não está implantado. 2. Quanto à determinação 2, conforme a manifestação supracitada do agente, essa determinação não foi cumprida. E 3. Quanto à não conformidade 3, opina-se por não acolher a manifestação, visto que a inspeção de segurança regular anterior foi realizada em 24 de janeiro de 2018 e a de 2019, em 25 de novembro de 2019, configurando um atraso de 10 meses para o cumprimento da obrigação regulatória. Em 24 de dezembro de 2020, a GPE encaminha o processo para fins de deliberação do Conselho Superior. É o relatório. Obrigado, conselheiro Manjão. Então, passamos agora para avaliar... Na verdade, vamos avaliar se tem alguma manifestação. Consulta a Eleonora, tem alguma inscrição. Eleonora, respeite. Não, presidente. Sem inscrições, temos o senhor Alisson, representando a CEA, assistindo a sessão. Perfeito. Obrigado. Em não havendo manifestações, então, eu devolvo a palavra ao conselheiro Manjão para que ele faça, então, a justificativa de seu voto. Dois da fundamentação. A GERGS atua na área de energia elétrica por previsão da Lei 10.931 de 97 e por delegação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, mediante convênio de cooperação. O convênio de cooperação número 15-2010, firmado entre a União, representada legalmente pela ANEL e o Estado do Rio Grande do Sul, estabeleceu que a GERGS é a responsável pelo acompanhamento do cumprimento das obrigações legais constantes nos atos autorizativos e nos de concessão para exploração ou implantação de centrais geradoras de energia elétrica no Rio Grande do Sul. O processo de fiscalização da segurança de barragens teve o objetivo de verificar a conformidade da usina hidrelétrica à legislação vigente do setor elétrico, com foco nas condições de segurança de barragens, diques e estruturas associadas, de acordo com o disposto na Lei 12.334 de 2010 e na Resolução Normativa nº 696 de 2015. Após a análise do recurso, ficaram pendentes duas das não conformidades. A não conformidade N1. O plano de ação de emergência não foi encaminhado às prefeituras envolvidas e aos órgãos de defesa civil, além das estratégias, meios de comunicação e alertas às comunidades potencialmente afetadas não terem sido implantadas, conforme disposto no inciso 4, parágrafo único do artigo 12 da Lei 12.334 de 2020. Artigo 12. O PAI estabelecerá as ações a serem executadas pelo empreendedor da barragem em caso de situação de emergência, bem como identificará os agentes a serem notificados dessa ocorrência devendo contemplar pelo menos 4, estratégia e meios de divulgação e alerta para as comunidades potencialmente afetadas em situação de emergência. Parágrafo único. O PAI deve estar disponível no empreendimento e nas prefeituras envolvidas, bem como ser encaminhado às autoridades competentes e aos organismos de defesa civil. Não conformidade N3. Sendo a barragem de Ernestina classificada pelo agente como classe B, o mesmo não realizou a inspeção de segurança regular ou especial não realizada ou realizada fora do prazo regulamentar, descumprindo o disposto no artigo 10 da Resolução Normativa 696-2015, que estabelece a periodicidade limite para a realização e inspeção de segurança regular. Artigo 10. As inspeções de segurança regular deverão ser realizadas sempre que houver alteração do nível de segurança da barragem, observada a periodicidade limite disposta abaixo. Classe A, 6 meses. Classe B, 1 ano. Classe C, 2 anos. Desta forma, diante da confirmação das não conformidades N1 e N3, foram violados, respectivamente, os dispositivos do artigo 5º, inciso 8º, e do artigo 6º, inciso 14, da Resolução Normativa ANEL 63-2004. Artigo 5º. Constitui infração sujeita à imposição de penalidade de multa do Grupo 2. Artigo 6º. Descumprir as regras e procedimentos estabelecidos para a implantação ou operação das instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Artigo 6º. Artigo 6º. Constitui infração sujeita à imposição de penalidade de multa do Grupo 3. 14º. Operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aceitáveis. Com relação à dosimetria, o artigo 14 da Resolução ANEL nº 63-2004 estabelece que o valor da multa seja determinado mediante aplicação de até 0,10% Grupo 2 e até 1% Grupo 3, sobre o valor estimado da energia produzida no caso de autoprodução e produção independente correspondente aos últimos 12 meses anteriores à lavratura do alto de infração. Assim, conforme item 12 da informação nº 123-2020-GPE, chegou-se ao valor do faturamento estimado da CEGT dos últimos 12 meses no valor de R$ 410.047.543,99. Porém, considerando a proporcionalidade da participação da PCH Ernestina na proporção de contribuição, chega-se à receita estimada da usina no valor de R$ 2.051.459,62. E o artigo 15 da mesma resolução define condicionantes que devem ser consideradas na fixação do valor da multa. Artigo 15. Na fixação do valor das multas serão consideradas a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pela infratora e a existência de sanção administrativa e recorrível nos últimos quatro anos. Nesse sentido, considerando a discricionariedade da AGERGS e a relevância de cada parâmetro, chegou-se a uma ponderação de 50% do valor máximo da multa, o que resultou numa multa de R$ 1.025,73 para não conformidade N1 e de R$ 10.257,30 para não conformidade N3, totalizando R$ 11.283,03. Diante do exposto, voto por 1. Conhecer e negar por vimento ao recurso interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT, mantendo a decisão da gerência de energia elétrica de aplicar a penalidade de multa no valor de R$ 11.283,03 em decorrência das não conformidades N1 e N3, conforme auto de infração número 14-2020-AGERGS-SFG e informação 123-2020-GPE. 2. Oficiar a empresa da presente decisão com prazo de 20 dias para o recolhimento da multa ou de 10 dias para a interposição de recurso ANEL, a contar do recebimento da notificação conforme resolução normativa ANEL 846-2019. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Então, passo a palavra agora para o conselheiro revisor, conselheiro Paulo Roberto Peterson. Item 4, da revisão. Em conformidade com o disposto do regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado. Obrigado. Bom, para mim também ficou bem claro todo o posicionamento e os argumentos apresentados pelo conselheiro Mangion. Então, agora, em princípio, acho que não há necessidade da discussão, dado que só temos nós três hoje. O conselheiro Kleber ainda está oficialmente em férias. Então, eu passo, devolvo a palavra para o conselheiro Mangion, para que ele, então, confirme o seu voto. Mantenha o voto, conselheiro. Obrigado, conselheiro Peterson. Acompanho o voto do relator. E eu também acompanho o voto do relator. Portanto, o relatório do conselheiro Mangion está aprovado por unanimidade. Passamos, então, agora para as deliberações. Primeiro, deliberação. A ideia é deliberar sobre a homologação do contrato de concessão da estação rodoviária de Dom Pedrito. Segundo a categoria, o processo é de número 000-816-3900-19-7. A recomendação da diretoria de assuntos jurídicos é de homologar o contrato firmado entre o DAER e Extremo Sul Terminais Limitado, segundo o relato da diretora-geral, conforme o artigo 1º da Resolução 12-23-2010. Não sei se a nossa diretora-geral, Estela Mares, quer fazer algum comentário. É, presidente. É apenas comentar, né, como é do rito estabelecido. Esse processo, ele teve, então, o edital aprovado pela GERGS, uma resolução homologatória da GERGS, aprovando a minuta do edital. Após, então, o certame, firmado o contrato com a empresa vencedora, a nossa diretoria jurídica analisou a matéria através da informação número 6 de 2021, confirmando que os termos do contrato estão de acordo com a minuta por nós homologada e, desta forma, então, opinando pela homologação do contrato. Se me permitem, talvez a gente possa o conselho deliberar em conjunto, porque o próximo item a ser deliberado é algo bem semelhante, é também uma homologação de contrato da Estação Rodoviária de Santana do Livramento, de primeira categoria, o processo 808-39-00-19-0. E, no mesmo sentido, a diretoria jurídica também, nós homologamos um edital e o contrato de concessão. O DAER procedeu à licitação, a empresa vencedora firmou o contrato, encaminhado o processo à GERGS. A nossa diretoria jurídica analisou a matéria na informação 7 de 2021, igualmente opinando pela homologação do contrato, na medida em que os termos do contrato estão de acordo com a minuta por nós homologada. Então, ficam esses dois itens, onde se propõe ao conselho a homologação dos dois contratos. Obrigado, Estela. Então, coloco para apreciação dos conselheiros. Alguma consideração? Aprovado, por mim. Pela homologação do governo. Ok. Também aprovo, então. Estamos todos de acordo em relação à homologação dos dois contratos de concessão de estações rodoviárias, no caso de Dom Pedrito e também de Santana do Livramento. Comunicações. Então, apenas para informar o conselho, que está pautada para o dia 9 de fevereiro de 2021, a sessão de número 05. Nós temos, na realidade, um feriado na próxima terça-feira. Então, por isso que nós vamos direto lá para o dia 9 de 2 de 2021, a sessão de número 05, barra 2021, a análise do processo de número 000-888-3900, barra 18, traço 7, que trata da homologação de termos aditivos aos contratos de programa da Corsã. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o Roberto Pettersen. A outra comunicação é a diretoria-geral informa que foram emitidos os seguintes termos de encerramento de auto de infração, TE para a Corsã, face ao recolhimento das multas aplicadas pela AGERTS. O TE número 16, barra 2021, DQ, referente ao processo de número 01-550-3900, barra 18, traço 2, e a TE de número 17, barra 2021, DQ, referente ao processo de número 00-911-3900, barra 18, traço 3. E, por fim, vamos para os assuntos gerais. Eu abro a palavra para os senhores conselheiros. Se tiverem algum assunto que queiram comentar, trazer para a pauta, por favor. Eu não tenho nenhum, conselheiro. Obrigado, conselheiro Manjão. Conselheiro Pettersen? Também não, presidente. Obrigado. Bom, eu queria só, na verdade, informar, agora a gente está finalizando todos os procedimentos, a Luciane e, enfim, o pessoal trabalhando para a viabilização, então, da posse do nosso conselheiro Alexandre Persi, que está, em princípio, prevista, vai fazer uma pequena cerimônia lá no Palácio, cerimônia de indicação, né, de nomeação do conselheiro, e aí nós estamos vendo aí as providências também, para providenciarmos na sequência a posse na Agerx como conselheiro. Então, tem a nomeação e tem a posse na Agerx, tá? Então, eu acho que em breve, até peço o apoio da Luciane, em breve, então a gente deve estar tomando, informando aí as providências todas para a formalidade de, a formalização, então, da posse do conselheiro Alexandre Persi. Eu acho que era mais ou menos isso que nós tínhamos para hoje. É isso, senhores, senhoras. Bom, e não havendo mais assuntos gerais, então, estamos encerrando a nossa reunião do Conselho Superior, de número 04-2021. Eu agradeço a presença de todos. Eu agradeço a todos.